Olá amigos da 1220 Brasil, hoje vamos falar aqui de clássico do funk, esse é o Twilight 22 Electric Kingdom Esse aqui é uma prensagem mexicana, raríssima, pela segunda vez que a gente está conseguindo esse disco aí Aqui no Brasil, pelo que a gente tenha conhecimento, só um dos nossos clientes tem esse disco Que é o primeiro que a gente conseguiu aí na primeira remessa Se eu não me engano, nosso cliente Cleiton Gonçalves, alô Cleiton, aquele abração E esse aqui é raríssimo, você só vai encontrar essa prensagem aqui na 1220 Brasil, se liga aí Esse aí é uma das pérolas do funk music, hein? Pra quem coleciona funk de verdade, esse é um disco que não pode faltar na sua coleção Então, gente live in the streets You've got to be careful of everyone you meet Cause lots and then do, people stabbing, grabbing The innocent bystand of the police, some grabbing Ain't it a pity cause you hate the city But the way you feel ain't no big deal Transcrição e Legendas Pedro Negri